Eles estão abandonados às margens da RJ 106, mais conhecida como Rodovia Amaral Peixoto, principal ligação entre o distrito de Tamoios e o centro de Cabo Frio. Alguns veículos estão abandonados há anos, sem vidro e até enferrujados. Tem carros de passeio e van. Só neste vídeo é possível contar quatro, em menos de 100 metros. O abandono de veículos nesta área do município preocupa os moradores. Alex reclama da falta de interesse do poder público em retirar as carcaças, que representam risco, não só para a saúde, como também a segurança. Quem olha vê ali ineditamente o descaso com a população de Tamoios. Já foram feitas várias solicitações para retirada e nada. Há sempre um obstáculo. E isso nos causa indignação, porque quando é um carro legal, um documento vencido, o poder público vem rápido, reboca e multa o cidadão. Mas por que não fazer isso também, quando o cidadão de bem pede para recolher um carro velho e abandonado em espaço público às margens da rodovia? A rodovia Amaral Peixoto é uma das mais importantes da região dos lagos do estado do Rio de Janeiro. Registra grande movimento, principalmente no período de alta temporada, o verão. Ao todo, são mais de 200 quilômetros de extensão de Macaé, no norte fluminense, até São Gonçalo, na região metropolitana do estado do Rio. O presidente da Comissão Estadual Especial de Acompanhamento da Legislação de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil, explica que abandonar veículo em via pública é uma infração de trânsito gravíssima. O abandono de um veículo na rua ou numa rodovia constitui o cometimento de uma infração de trânsito de natureza gravíssima com pena de multa e uma medida administrativa de remoção do veículo, conforme previsto no artigo 181, inciso 5º do Código de Trânsito Brasileiro. A fiscalização para este tipo de irregularidade varia de acordo com o local onde o veículo foi abandonado, podendo ser do município, do estado ou até mesmo do governo federal, através dos órgãos de trânsito. Nas vias públicas municipais, compete aos órgãos do sistema de trânsito municipal fiscalizar o cometimento dessa infração. Nas vias públicas estaduais, aos órgãos do sistema de trânsito do estado, que é competente para fiscalizar. E nas vias públicas das rodovias federais, aos órgãos do sistema nacional de trânsito, a quem compete fiscalizar o cometimento dessa infração de abandono ou de estacionamento indevido. Por meio de nota, a Polícia Militar do Estado informou que esse tipo de remoção é conduzida por esferas do poder municipal. Já a Prefeitura de Cabo Frio informa que a RJ 106 é uma rodovia estadual cuja responsabilidade é do estado. Então, o impasse continua. A Prefeitura de Cabo Frio informa que a RJ 106 é uma rodovia estadunidense. a Refeitura de Cabo Frio informa que o trio da Arquipa Frio informa que o trio está na vaga estadunidense.